E... Ok Gente, finalmente estou aqui pra abrir o canal Início de plataforma, YouTube com vocês Porque eu comecei fazendo os 4 vídeos do BTS Do show Mas, sem introdução, sem... Nossa, foi do nada tudo E aí não tive tempo de falar Quem eu sou, sobre mim e tals Então, esse é um vídeo de introdutório Falar mais pra vocês sobre mim E vocês me conhecerem E dar partida pro canal no YouTube Então, aqui vai sair outros conteúdos Que no Instagram não é possível serem compartilhados Por questões de tempo Por questões de qualidade Edição, essas coisas Então, fiquem atentos aqui Porque aqui eu vou passar outros conteúdos Que não é possível lá no Instagram Então, pra começar Esse primeiro vídeo será sobre 30 ou 30 Qual que é o certo? Eu já não sei Assim Assim 30 fatos sobre mim Ou é 25? É 25? É 25? É 25 Aí, mas... Tá vendo? Então, 25 fatos sobre mim Primeiro Descendência Qual que é a minha descendência? Então eu me pergunto Se é coreano, chinês, japonês Minha descendência é japonês Eu não ligo se me confundem ou não Mas japonês Segundo Idade Apesar de eu parecer ter 13 anos 14 anos 15 anos Eu tenho 22 Nasci em 1997 Então eu já tô meio velho 3 Ter irmãos? Sim, eu tenho uma irmã Natália Namura Ela é mais nova Acabou de fazer 18 anos Então ela é 4 anos mais nova do que eu 4 Muita gente me pergunta isso Se eu moro sozinho Ou se eu... Ou não Mas moro com meus pais E minha irmã 5 Nome inteiro E como se escreve Gente Isso aqui é o que mais Tem erros Em minha vida O meu nome Porque sem esquecer é difícil, né? Nome japonês Tiago Com TH Segundo nome Que é japonês Jun Se pronuncia Jun Se escreve J Y U N de navio Jun E O meu sobrenome é Miyamura Aí que vem a confusão Se escreve M I Y A M U R A E é isso Sempre me perguntam Miyamura Eu falo Com I Aí a pessoa escreve M I Aí Eu falo Y Aí ela apaga o I Achando que é o Y Eu falo Não, 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 moça I Y Aí ela coloca Troca a ordem Enfim Mas sai meu nome Tiago Jun Miyamura Esse é meu nome inteiro E assim que se escreve 6 Comida Preferida Gente, minha comida preferida Não tem nada de Coisa cara De coisa moderna Contemporânea Pra mim Meu prato favorito é Prato feito PF Daquela padaria ali da esquina Que vem arroz pra caramba Feijão pra caramba Salada Um bife E uma batata frita Meu prato preferido Quer me fazer feliz? Me leve pra padaria Com meu prato feito 7 Verão ou inverno Meio termo Aquele clima que é tipo 22 graus 21 graus Que aí Se eu quiser usar uma blusa Eu uso Se eu quiser tirar a blusa Eu também tiro E nenhum problema Porque não vai fazer calor Não vou suar Não vou ficar tremendo de frio Meio termo Não tenho preferência 8 Quantos animais? Tenham dois dogs O Mike e a Fanny O Mike é o branquinho E a Fanny é a pretinha O Mike é bem mais velho já Nem sei quantos anos ele tem gente Mais de 10 E a Fanny é mais É criancinha Tem um acho que 5 9 Quais esportes Eu já fiz durante toda a minha vida? Gente pra quem não sabe Eu vim do esporte Antes de começar a dançar Comecei fazendo Atletismo Já fiz atletismo por 12 anos Corria lá igual usei boat Aí mudou certo Eu fiz natação Fiz tênis de mesa Tênis de campo Badminton Vôlei Kung fu Basquete eu não treinei Mas eu joguei na escola Então eu fiz muitos esportes Antes de começar na dança Isso é uma curiosidade Que me facilitou na dança Porque por eu ter feito muitos esportes Minha coordenação é mais rápida Eu tenho mais força em alguns membros do corpo Tipo perna Quase do atletismo 10 Já quebrou alguma parte do corpo? Não Nenhuma gente Nunca quebrei E nem luxei nada E eu fiz muitos esportes E Amém Nunca quebrei nada Nunca tive uma lesão séria Meu corpo tá em dia 11 Atores preferidos David Washington E Will Smith São duas pessoas que Mano Lançou um filme com eles Eu vou querer assistir De qualquer maneira Independente se Tá com pouca estrela Pouca avaliação Eu vou querer assistir Por questões de atuação De como eles são Como pessoas Fora do filme O tio Tá pisqueando Não dá pra ficar assim não? 12 Séries preferidas Gente Não sou de assistir Muita série Gente Eu comprei um led aqui Tá louco Então eu vou desligar Mas enfim 12 Minha série preferida Prison Break Prison Break Gente Essa série Foi a série Que eu mais Me viciei A primeira temporada Tinha 22 episódios Eu assisti em Dois dias 13 Já fez alguma coisa Relacionada A cultura japonesa Yes Pra quem já me conhece De uns tempos Eu já fiz Taiko Tambor japonês Pra quem não conhece Então Eu fiz Uns anos aí Uns oito Uma vianda de taiko Fui líder De um grupo de taiko Enquanto eu comecei a dançar Eu já fazia taiko E aí caminhou junto E a uma hora Eu fui pra dança Pra quem não sabe Vou pôr uns trechos Aqui de algum vídeo E além do mais Atualmente Como eu saí do taiko Deixei a liderança Herdei pra minha irmã Então minha irmã Atualmente Ela é líder Do grupo taiko Que é o Shinkyo Daiko Então pesquisa aí Quem quiser contratar Tambor japonês Shinkyo Daiko E o Edge Que é meu editor Também faz parte do grupo Ele ajuda a liderar Comandar tudo Então aqui é tudo Multifuncional A gente faz várias coisas 14 Dança a quanto tempo Eu danço faz 9 anos Então 9 anos atrás Eu comecei a dançar Não profissionalmente E nem a sério Era só um hobbyzinho Depois que se tornou Um hobby sério Depois que se tornou um profissional Mas isso é um assunto Para o próximo vídeo 15 Coreografia minha Que eu mais gosto Tenho duas preferidas Que é uma que eu tô De todo branco Que é a música do Shan Liu A Distant E aí Um trechinho aqui E aí Outra que eu gosto também É a Breath 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 Da Wafia Que é uma que eu tô de roxa Mais tipo Eu tô na solidão E tal E um trechinho aqui Dezesseis Marca de roupa Que eu mais gosto Ou que eu mais uso Gente As roupas que eu mais gosto São da marca Cotton On Que é uma marca do Reino Unido Tem aqui no Brasil também Em algumas lojas Porque não é muito caro A gente gosta de preço bom Barato Não é também lá Aquelas coisas Mas De boa o preço E as roupas são com maior qualidade Essa aqui ó É de lá Se quiserem me patrocinar Ficarei feliz E também eu uso bastante Adidas E Nike Por ser esporte Aí o tênis é confortável É pra adoçar Dezessete Tem alguma doença com It No final Sim Ela se chama Hinnit Gente ó Meu nariz Já não é bom Eu tenho desvio Do negócio aqui Devo ter carne esponjosa Tô aqui nessa mesa Essa bagunça A poeira tá aqui ó Só inalando E aí O nariz já fica entupido Dezoito Maior aventura Gente A minha maior aventura A maior adrenalina Que eu tive até hoje Foi Pular de paraquedas E ainda foi muito legal Esse pular de paraquedas Porque eu pulei de paraquedas Com meus Professores E amigos Da dança E uma pessoa Que é uma inspiração Gigantesca pra mim Que eu tive a oportunidade De conhecer Que é o Dylan Mayerow Quem viu o documentário Lá do Documentário não A palestra do Smith Falando do paraquedas É aquilo mesmo É a adrenalina total Você fala assim Mano Eu vou pular E se olha lá embaixo Mano Pra mim a melhor parte É quando você sai do avião Assim ó Você sai do avião Dá um desespero Do tipo Aconteceu Dá um desespero 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 Você tá lá no ar E aí Fala assim Nossa Eu tô caindo Tá 300 por hora Mas aí ele abate A consciência Do tipo Ah eu tô caindo Ele vai ligar o paraquedas Daqui a pouco E tal Então Foi muito louco A minha maior aventura E a minha maior adrenalina Dezenove Filme preferida Gente eu já recomendei Já assisti muitas vezes É O Protetor Que é do próprio Dezen Washington Ele é o protagonista do filme E eu gosto muito Da mensagem que ele passa Tipo de Mano São muitas mensagens Na verdade Nem vou dar spoiler Porque se alguém quiser assistir Assista e depois me conte O que vocês acharam Já assisti o filme 5 vezes É muito bom 20 Filmes que marcaram a minha infância Gente tem um que não tem como Esquecer Que aí vocês vão We all in this together Once we know that we are We're all stars High school musical É o melhor filme da minha infância Eu era muito tímido Quando eu era criança Quando eu juntava meus amigos Eu dançava Mas aí eu ia pra uma festa De 15 anos Uma festa qualquer Eu ficava na cadeira assim Nunca dançava Mas quando eu tinha High school musical Foi o que mais marcou E me marca até hoje Na verdade High school musical 1, 2 e 3 Eu gosto bastante do 3 E tem o Can I have this dance Mano E outro também filme Que me marcou bastante Desde minha infância Que me acompanhou na verdade Foi o Harry Potter Assisti todos os filmes Várias vezes ainda Pra quem já sabe Do mundo do Harry Potter Você tem que assistir Várias vezes Pra ver aquele negócio Que você não viu Pra fazer ligação Com aquele filme lá E faz outra ligação Com aquele filme lá E aí Pega o do bagulho Que você não assistiu Então Harry Potter É um mundo mágico Que eu preciso assistir Várias vezes ainda Mas me marcou também Durante a minha infância 21 Assiste anime? Gente Eu não sou uma pessoa Que assiste muito anime Quer dizer Nem assisto atualmente Só dois Eu gostei E fiquei assistindo Como maratona Essas coisas Mas também não terminei Que foi Naruto Mano Naruto É muito louco Mas eu assistia por um site Esse site parou de Fazer Os vídeos E aí eu fui ver Naruto acabou já E aí pra eu assistir De novo Eu teria que assistir Desde o começo Pra entender tudo de novo Só que tem episódio Pra burro De Naruto Mais um dia Eu vou assistir E também o outro Foi o avatar A lenda de Aang Da água Do fogo Da terra Do ar Muito louco Esses dois animes Me ensinaram muito Sobre visão Coisas de mindset 22 Já viajei Para fora do país? Sim Já viajei Uma única vez Que foi para a Disney Fui lá com a minha família E aí Fui ver os parques da Disney O Mickey A Minnie Os castelos A montanha russa Comida pra caramba De engordar Que é Lanche Lanche Fast food Fast food Fast food Foi muito louco E Uma fotinha Só pra vocês verem 23 Fez faculdade? Oh my god Essas são meus pais virem Não cabra Brincadeira Fiz um ano e meio Direto no estudo médio Um ano e meio De engenharia De inovação Engenharia de inovação Não existia esse curso ainda Foi o primeiro curso E a primeira turma Foi a que eu entrei E aí fiquei um ano e meio Mas gente Eu sou bom em exatas até Não tanto Mas sou bom em exatas Tem lógica Essas coisas Só que mano Engenharia É além Você tem que ser além De bom Você tem que ser Uma paixão Um amor Tá Porque mano Eu não gostava Eu gostava mais Da matéria de linguagens Era a única matéria de comunicação Que tinha na faculdade Era a que eu mais gostava Dessas dos tipos Aí pensando bem e tal Saí de engenharia de inovação E fui para Comunicação Fui para relações públicas Eu fiz entre todas as comunicações E essa foi a única Que eu falei Mano Talvez seja Que eu goste E aí fiz mais Um ano e meio De relações públicas Em três faculdades Gente Três faculdades Fiz um semestrinho Um semestrinho Outro E outro semestrinho Outra E aí eu também falei Gente A dança É minha paixão É onde eu quero focar Onde eu quero Continuar meus estudos É a dança Então eu saí E foquei na dança E felizmente Surgiram muitas oportunidades Com a dança Que talvez Se tivesse continuado Na faculdade Não teriam me surgido Vinte e quatro Cantor Música Favorita Gente Eu sou uma pessoa Que não tem Cantor Ou música favorita Pode ser que hoje Eu acorde com uma música favorita Amanhã Acorde com outra música favorita Então eu não tenho Porque tem Vários grupos Ou vários cantores Que tem uma música Que eu gosto muito Mas as outras Eu não escuto tanto Então quem me pergunta Sempre Eu vou responder Mas vai ser daquele dia Amanhã Daqui duas horas Pode mudar E A última A vinte e cinco Para terminar Artistas Com quem eu já trabalhei Gente Depois que Eu larguei a faculdade Me surgiram Muitas oportunidades De conhecer E trabalhar Com muitos profissionais Muitos artistas Renomados No mercado Aqui do Brasil E o internacional Então foi Pablo Vittar Luan Santana Simone Simaria Nego do Borel Projota Ana Vitória Alok Larissa Manuela Bruno Martini Zeba Gloria Groove Manu Gavassi Bianca Lencar MC Pedrinho Julio Rocha BTS Recentemente Para quem acompanhou E clipe da B-Volt Esses artistas Eu tive a oportunidade De trabalhar E conhecer E espero que sejam O começo apenas E conhecer muito mais Muito mais Muito mais E é isso gente Esses foram os 30 fatos Sobre mim Tem muitos fatos Mas vocês acham Que são os principais Para vocês me conhecerem Um pouquinho mais Ainda mais Que eu estou começando Agora com o Youtube Muito obrigado Para quem acompanhou Até aqui Quem quiser saber Outras coisas Pergunte aqui Para mim Nos comentários No Instagram No Twitter Onde vocês quiserem E até o próximo vídeo Ok